Ernesto, chegou a hora Ernesto, venha. Deixa eu pegar pela mãozinha dele. Eu releio minhas mensagens e penso, você não pensa eu machucar você? Pensa? Não, claro que não bebê, calma bebê, Ernesto tá vendo o bebê? Calma bebê, não bebê, tá tudo bem. Ernesto, vamos. Vamos ver essa propulsão aqui como que serve, mano. Vem, Ernesto. Nossa, olha o tempão, 12 metros por segundo, a gente tá com mais velocidade ainda. E por muito mais tempo. Meu Deus do céu, a propulsão 2 com oxigênio 200. Beleza, mano, só vamos, Ernesto, só vamos, velho, pela mãozinha. Passeio. Vambora, Ernesto. Salvamos, molecote. Aê, carregou, vamos. Carregou, vamos. Ixi, Ernesto, calma. Segura a mãozinha, mano. Segura a mãozinha. Vem comigo, Ernesto. Ó a manobra, ó a manobra que eu tô me andando. Eu treinei esse aqui por anos com ele. A gente surfava muito. É. É a manobra, manobra. Eu chamo essa manobra de manobra. Tô levando o Ernesto. Vamos já, a manobra de novo, ó. Manobra. Manobra. Ó, ó. É essa aqui, mano. É isso aqui pra melhor, tá ligado? Ele é bom. Eu sou bom, mano. Manobra boa. Radical. Vai ter a terceira parte da manobra, mano. Só segura, só segura. Ó, a gente nem precisa das coisas que a gente instalou. Lembra? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Lembra quando eu instalei todas essas coisas pra conseguir respirar? Eu lembro, eu lembro. Agora não precisa mais, mano. Ó a manobra. Ó a manobra aqui, ó. Ó. Isso aí eu treinei com ele, que eu chamo de puta merda Ernesto, tá bem? Esse é o nome. Eu lembro disso. Oi, Selbo. Oi, Selbo, Bobo. Selbo. Mais manobra. Vocês querem mais manobra? Eu lembro disso, eu lembro. Eu não captei. Aí é complicado. Aí eu não posso fazer... Vem, Ernesto. Ó! Ó essa manobra, mano. Ernesto tá como? Tá ali, mandando ela. Muito maluco, mano. Do jeitinho que a gente treinou. Do jeitinho que a gente treinou. Boa. É ali, 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 ali. Ih, será que... Ernesto, acho que a gente vai... Vai dar um ruinzinho, mas vai doer um pouquinho só. Vai dar uma dor, mano. Ernesto! Não! Peraí! Ele ficou pra trás, mano. Calma. Calma, calma. Vou pegar ele. Deixa eu respirar aqui, rápido. Cadê ele? Ernesto! Eu fiquei sem oxigênio e sabe que eu tava com o dedinho assim e fez... Soltou o dedinho assim, ó. Não! Calma, calma. Cadê ele? Ernesto? Ernesto? Cadê ele, mano? Ele pode ter ido pra qualquer lugar. Tão os jovens. Tão os jovens. Ernesto. Será que a gente vai encontrar ele em algum momento de nossa vida? Em algum... Em algum momento. Ah, mano. Ernesto? Todos vamos. Todos vamos. Ah, mano. Eu sabia que essa manobra era arriscada demais. Sabia que eu não devia ter feito isso. É, gente... Acho que... Perdemos, Ernesto. A gente literalmente perdeu ele. Não que... Que ele seja morto ou qualquer coisa do tipo. A gente realmente perdeu ele. A gente não sabe onde ele tá. Não dá pra achar. Ah, mano. Como isso pode... Como isso pode ter acontecido? Eu vou tá... Mas é a última... A última expedição. De procura de Ernesto. Mas ele pode ter só... Ido... Pra onde? Nunca saberemos. Ele fez uma viagem só de ida. Não sabemos pra onde. Ele tava muito feliz. Pelo menos... Pelo menos a gente perdeu ele. No momento que ele estava extremamente feliz. Onde tudo era alegria. E felicidade. Puta merda. Que saudade do Ernesto. Puta merda. Ernesto. Ernesto. Vai ser por você. Que eu vou completar essa missão. Tem alguma coisa aqui embaixo. Por ele. É por ele. Estou vendo aqui embaixo. Estou vendo aqui embaixo. Porra. Foda. A vida dá uma dessas. Puta. Isso aqui deve ter... Umas coisas tão foda aqui dentro. Puta que pariu. Que merda. Ah, tem um outro ali. Depois eu volto. Eu sinto falta de como ele dormia. Esse era o Ernesto que a gente conhecia. E esse foi o Ernesto. Que fez a gente se importar tanto com ele, sabe? Então vamos sempre nos lembrar. As partes boas. E... Vamos sempre... Nos lembrar o porquê que a gente está fazendo isso. Eu detecto um pedaço inteiro de nave espacial. Há muitas coisas valiosas. Eu tenho certeza. Eu soube que havia um traje espacial muito bom. Visite esse lugar primeiro. Eu sou melhor do que qualquer um novo espacial espacial. Eu recomendo apenas upgradear o equipamento atual. Por exemplo, paint a helmeta. Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Bebê! Bebê, calma. Calma, bebê. Calma, a gente está num momento de luto. Tá, tem um lugar a dois mil metros aqui. Minha nossa, pinóia, mano. E tá, ele falou sobre um... Um traje novo. Não é o momento, bebê. Calma, bebê. Calma. Porra, mano. Então é isso, gente. Sempre nos lembrar o porquê que estamos fazendo isso. Ernesto. Esse é o porquê. Saímos com uma missão. Voltamos sem conseguir cumpri-la. Então, o que temos aqui? Equipamento. Temos o capacete coberto com tinta. Capacete. Capacete coberto com tinta, só com alumínio a mais. Ok. A gente consegue mais muita proteção de radiação. Legal. Vamos pegar alumínio, então. Não, isso tudo não. Meu Deus do céu, velho. Eu estou com tanta porqueira, nojeira. Escâner. Ah, preciso só de... O que eu preciso? Três plásticos e alumínio. Meu Deus. Que susto, velho. Que susto. Tá plástico. É um só? Tá, são dois. Vou pegar o alumínio. Três plásticos. Vamos achar alumínio. Acorda, gente. Acorda, acorda, porra. Acorda, porra. Acorda, porra. Acorda. 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 Beleza. Ah, acorda. Ah, acorda. Aê, capacete coberta com tinta. Excelente proteção contra radiação, luz solar direta e olhos curiosos. A falta de visibilidade pode ser compensada por um aumento no olfato e audição. É importante quando estiver no espaço sideral. Sideral. Espaço sideral. Aí, ó. Mano, isso não... Isso não... Não é uma boa ideia. Tá? Não é uma boa ideia, gente. Felpos do futuro, obrigado por receber sete meses. L.C. Coling, obrigado pelo Prime. Raivose, obrigado por receber nove meses. Brigadinho. Manique Sub mandou meia 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 falando, ei, cuidado. Bode do Precaver atrás de você. Precaver, mano. Bebê, eu vi os registros sobreviventes e descobri quem destruiu a nave de transporte. Foi horrível. Mas eu não posso dizer desse jeito. Venha logo que eu te mostro. Eu quero muito saber quem foi que fez tudo isso. Bebê, calma. Calma, bebê. Kingzinho, obrigado por receber sete meses. Brigadão. Calma, bebê. Ah, mano. Esse capacete é muito ruim, velho. Mas eu vou deixar ele comigo. Colocar tudo aqui, mano. E aí, caralho. O que foi o mago? Comer. Tá. Ele aumenta só audição e olfato. Vamos ver. Não dá pra ver porra nenhuma. Mano, aí que tá. Ele tampa até as coisas marcadas, mano. Então foda-se marcar no mapa. Que incrível, velho. Que incrível, velho. Tá, deixa eu ver esses lugares aqui, velho. Tem ali embaixo que a gente foi. E ali? Vamos ver o que tem ali. Ouvir no espaço. Ai, mano. Ele não é meme. Ele diminui realmente. Olha o tanto de... De radiação que a gente consegue tomar. Muito. Então talvez no lugar que a gente saiba que tem que ir reto. A gente morreria por radiação. Você coloca esse capacete e tenta passar reto. Entendeu? Eu acho que serve pra isso. Pelo menos faz sentido essa parte. Esse tubo. Ah. Dá pra escanear alguma coisa aqui? Tubo. Novo projeto. Tubo. Isso aqui eu acho que é pra gente conseguir... Conseguir fazer a nossa base depois. Pelo menos eu acho, né? Vou pegar uns titânio, mano. Só pra ter. Ernesto. Eu me perdi e criei uma conta Twitch pra ver o Phelps Ernesto. Vai ser por você isso aqui, cara. Vai ser por você. Calma. Pera, vou respirar aqui rapidão. Eu vou nesses três que faltam. Calma, Ernesto. Arrancado pela despressurização. Meu Deus do céu. Tá. Nada aqui. Aqui dentro. Ah, olha aqui. Mão. Piano. Um projeto de piano. Tá. Mão do engenheiro. Ovos de Newton. Que? Um design comum do berço de Newton. Duvido que esse pêndulo funcione bem. Mas não quero verificá-lo. Porque posso quebrar alguns produtos proteicos valiosos. Quem que faria o... Quem que faria com ovo? Não faz sentido, velho. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Quebra tudo. Nossa, mano. Projeto para ferramenta de reparo. Ferramenta de reparo. Vamos quebrar isso aqui. Arrebenta. Arrebenta. Quebra. 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 O que vai dar isso aqui? Borracha. Borracha. Plástico. Piano. Ai, caralho. Não. Quebra. 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 Imã. Vamos pegar um shwarma. Que esse shwarma é foda. Parece que é só isso. Nossa, é difícil andar aqui. Vocês não tem ideia. Aqui tá muito complicado. E o último... Ali. Toca o piano. Acho que nem dá. E aqui tá... A durabilidade dos modulados de engenharia é impressionante. Mesmo esses asteroides não poderiam cair. Enquanto eles não poderiam cair. Aqui o cara. É o pé que a gente precisa. Isso é isso. Eu não sei se os engenharia foram atacadas, mas nós estávamos sucesso. Infelizmente, por causa do protocolo de segurança, eu não posso te dizer que os magnéticos especiales construídos de seus engenharia podem ser usados em um papel de cofins de breath-edge. Eu já leio tudo o que ele falou, gente. Agora não é uma boa ideia. Uma boa hora. Aham, aham. Sacola grande. A bolsa mais comum usada para habitantes do espaço. É grande demais para turistas comuns. Mas pode ser tão espaçosa. Mas por ser tão espaçosa, tornou-se a preferida dos comerciantes e viajantes idosos. Mas não sei o que os últimos carregam nela. Hum. Bolsa. Tá, a gente achou o que a gente precisava achar, que é os pés. Então não era o pinto. Não era o pinto para a gente achar. Eram os pés. Aham. Caixa de sal. Parece que é para fazer comida. Não era o pinto. Ai, caralho. Fazer comida. Vamos lá. Oi, macaco. Pinto. Will, obrigado pelo Prime. Obrigadão, brigadão. Pinto. Titânio comer? Não, é urânio. Tá, vamos ver quem a gente liberou aqui. Chave mestra magnética. E ferramenta de reparo. Remove porcas e parafusos. E a desobediência de crianças com um bom golpe. Há um movimento rotatório. Tá bom. Dois alumínios, bateria, imã, fita isolante. Era comumente chamado de pé de cabra. Mas o designer do jogo fez um complô com o tradutor. E eles deram o maior xilique. Então agora ela se chama chave mestra magnética. Ok. Aí o que ele falou é... Ah... Ah, que lugar estranho, mas talvez possamos encontrar algo útil por aqui. Não é um instrumento mais útil do espaço. Infelizmente não é isso que estamos procurando. Mas se eu fosse você, eu faria um transplante de mão. Essa é melhor que a sua e parece que ninguém precisa mais dela. É a mão que a gente tinha encontrado. Aí tá bom. A durabilidade dos módulos de engenharia é impressionante. Nem mesmo os asteroides poderiam destruí-los. É isso. Eu não tinha certeza se as pernas do engenheiro estavam intactas. Mas tivemos sorte. Infelizmente, devido ao protocolo de segurança, eu não posso contar que os rimas espaciais integrados a essas botas de engenharia podem ser usados para abrir ilegalmente o painel traseiro dos caixões de Bethany. Bebê, o sobrevivente atracou parte de mim. Infelizmente, ele atracou numa velocidade muito alta e explodiu. Mas é reconfortante saber que você poderá fazer o mesmo. Calma, bebê. Ela é russa, gente. Por isso que ela fala umas coisas estranhas. Só ela não sabe se expressar tão bem. Calma, bebê. A gente vai chegar. A gente vai chegar. Calma. Calma, calma. Será que foi o Ernesto? Não, acho que não, gente. Acho que não foi o Ernesto. Para, gente. Para. Não foi o Ernesto. Calma. Eu não posso encontrar. Usado para abrir ilegalmente o painel traseiro dos caixões. Ah, isso aí serve para abrir os caixões. Ok. Provavelmente você vai precisar de alguma explicação a respeito disso. Não tenho direito de informá-lo que os caixões da agência Breath Edge trocam informações entre si sobre obstáculos que passam, para evitar colisões no espaço. Mas coletar essa informação ajudaria a determinar a trajetória da ponte do capitão, que, por sua vez, determinaria as coordenadas da colisão com a nave de transporte. Calma, bebê. Calma. A bebê mandou eu ir lá para cima, mano. É longe para caramba. Ai, meu Deus do céu. Tá, então uma boa a gente tentar fazer a chave mestra magnética. Preciso de dois alumínios. Vou pegar dois alumínios. Calma. Calma, bebê. Calma, calma. O que tem? Tem. Dois. Aí, a gente tem caixão aqui por perto. Vamos começar a abrir os caixões. E ver o que acontece. Will, obrigado pelo Prime. Obrigadão. Abre caixão. Abra dois caixões. Zero de duzentos. Tá, a gente só precisa abrir dois. Mas existem duzentos. Ok. Minha nossa senhora. Tinha já aqui, mano? Alumínio? Acho que não. Tá tudo zoado. Tudo misturado. Mas tudo bem. Existem duzentos, velho. Ele agradeceu de novo? Eu não sei. Eu agradeci. Obrigado, de qualquer forma. Você tem um agradecimento surpresa duplo. Esse é raro, mano. Esse é raro. Não posso aconselhar a ligar o IMA. Tá bom. Ele acabou de explicar exatamente o que a gente tem que fazer pra abrir um caixão. Então vamos só... Ali, tem um caixão ali. Ele falou exatamente como faz pra abrir. Mas ele falou que não vai falar pra gente como faz pra abrir. Apesar de ter falado. Abrir. Você está fazendo ótimo. Você está quase lá. Abrimos um. Ah, então ele não abre, abre. Ele só, tipo... A gente pega a informação. Esse é o rolê. Caixão... Ah, aqui, ó. A parte de... Ah, mano. Vai, vai. Vai lá, então. Vai. Fica girando aí. Que saco, mano. Onde tem outro caixão? Será que a gente vai ter que dar uma voltada pra ir no outro? Queria ir lá onde a bebê marcou pra gente, mano. Ó, velho, bebê. Bebê. Aqui tem caixão também. Vamos ver se tá vazio. Ele tinha falado que tava, mas não tem nenhum com ninguém? Nenhumzinho. Nenhum. Nenhum. Porra, nenhum caixão. Nenhum caixão. Isso aqui é aquele negócio que a gente já pegou? Acho que é. Ah, o que ali é? Nenhum caixão. Acho que a gente vai ter que dar uma voltada. Lá no... Lá perto. Ó, mano. Lá perto. Da onde? Ernesto se foi. Tinha caixão. Aqui tá ficando muito forte a radiação. Muito forte. Olha, tem um negócio ali, velho. Não, ele não tá ficando mais forte. Mas vai faltar oxigênio. Mas tem muita coisa pra lá, velho. Mais um shwarma. Isso aqui é bom, mano. Não, não vou ter que usar o capacete porque eu não tava aumentando a radiação ali dentro. Mas eu acho que pra ir onde a bebê marcou, aí sim. Ai, caralho. Dois de gelo. Tem que sair pegando gelo, velho. Tristeza. Deixa eu transferir esses dois aqui. Deixa eu fazer mais um porradeiro. Mais um porradeiro, porradeiro. Mais um porradeiro. Tá só os nojos aqui, mas tudo bem, mano. Tem que parar de pegar essas coisas. Deixa eu pegar gelo. Gelo, gelo. 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 Ai, 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 ai. Ui, cliquei tudo errado. Comida a gente tem bastante. Gelo. Gelo. Bebe. Bebe. Vamos achar mais gelo. Mais gelo, mais gelo. Gelo, gelo. Gelo. Adoro gelo, mano. Gelo. Vou pegar bastante porque ele já faz comida, mano. Eu já tô cheio de comida também. Das gosmas. Nutritivas. Já faz um monte. Gelo. Esse gelo do espaço deve ser bom de pôr na boca. Exato, mano. Deve ser mais gostosinho. Vamos fazer o pacote de nutrição. Sal e gelo. Sal e gelo. Sal e gelo. Sal e gelo. Uhum, uhum. Boa, 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 boa. Ah, caralho, peraí. Foi. Tá bom. Vamos comer só um desse. Boa, vamos tentar dar uma voltada. Infelizmente. Para um lugar um pouco traumático. Para um lugar um pouco triste. Que me traz memórias bem tristes, bem, bem, bem ruins. Já que a gente tem que abrir certos caixões por aí. Ernesto. Onde quer que você esteja. Você tá comigo. Outra antena de satélite explode. Só restou um. Mas eu consigo encontrá-lo. Se ouvir, me avise. Tá bom, bebê. Tá bom, tá bom. Calma, bebê. Se tem alguma coisa aqui que a gente queria estourar aquela vez. O bebê sempre fala com a gente quando a gente tá falando do Ernesto. Complicado. Ah, porra, mano. Só lixo. Eu pensava que ia dar um negócio mó maneiro. Tipo, dólares. Sabe? Lâmpada. A gente já tem um monte. A voz do bebê é um peito? O que é isso? Que pouca vergonha é essa, mano? Tá fã aqui, mano. Não fala isso dela. É só isso que você vê na bebê? É isso? Só como peitos. Coisa feia, mano. Calma, bebê. Tá tudo bem. Coisa feia, mano. Não, não. Não, mas não. Acho que eu vou usar isso aqui. Não, não vou não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. Oh carai, congelamento do cacete, do congelamento do caralho, do congelamento do cacete Ai carai, seu oxigênio é eterno? Acabou de aparecer na tela, né? Acaba, eu tenho 200 segundos de oxigênio, agora eu tenho 10, 9, 8, 7, 6, 5, meu deus, ai meu deus, não deu certo Não tô suficiente pra eu voltar pra nave E carai, que lagou tudo, nossa, o FPS caiu pra porra, what the fuck? Até agora o FPS nunca caiu, do nada agora tá 20 FPS Minha nossa, o que aconteceu? O jogo se enfiou, o jogo do nada se enfiou Depois de quanto tempo? 5 horas de jogo? O jogo se enfiou, do nada Mano, tava com 25 ainda O que aconteceu? Spawnou o boss, deu trigger, mano Mano, fudeu tudo Vou salvar, pera Vou dar load, vamos ver Eu não sei como funciona Mano, o que aconteceu, velho? Vou voltar pro menu, confirmar, vai Vou salvar de novo Nossa, mas tá cagadaço, mano O que aconteceu, mano? Ai Bugou, travou O jogo travou Aí, foi Vamos ver A maioria das ações do jogo são feitas com os botões esquerdo e direito do mouse Assim como chutar sua unidade do sistema Tá Mano, o que aconteceu, velho? Bebê Será que é bebê? Aê Agora sim Tá, vamos achar os caixões Nossa, mano, é muito rápido Grande não, rápido Cadê? Tinha caixão aqui, não tinha? Aqui Aê Vamos, só mais um pouco Antes que você perceba que essas mecânicas só servem pra prolongar artificialmente Abra dois caixões Mas a gente abriu Mas a gente abriu já Eu já abri já, mano Já abri dois já É óbvio que isso aqui é pra prolongar artificialmente o gameplay Isso eu já sei Mas Abra dois Dois É doisentos? Aí fudeu Aí fudeu Porque eu bati nos caixões Eles saíram Esse pau que eu coloquei aqui Pau Pau Será que é dois Doisentos? Mano, tinha mais caixões Tinha um monte de caixões Agora você tem que lembrar onde eles estão Abra dois caixões Abra dois caixões Que filho da puta, mano Que filho da puta, velho Vamos ver se a gente acha Eu tô pensando alto, gente Desculpa É, eu sei Onde tem mais caixão, velho? O máximo que tem é, tipo Um cara dentro da privada Mandando um fiche É o máximo Não, aqui tem oxigênio Vamos aqui Pensa abaixo Ah, desculpa Ai, minha nossa senhora Cadê esses caixões, velho? Tinha mais caixões aqui Porque eu acho que eu mandei eles pra Pra muito longe Eu empurrei eles, eu acho Tinha outro pra cá Mas é onde que era? Será que ali em cima? Eu lembro de um monte de caixão Um monte assim Pelo menos mais uns cinco Um monte assim, pelo menos mais uns cinco É o mesmo, mano, de mais caixão Puta, que pariu, mano Parece que tem caixão espalhado em todo lugar possível Não tem uma farm aí de caixão Pra gente ir num lugar que com certeza tem caixões espalhados Caixinho? Caixinho é bom, mano Pode ser que o caixinho seja o rolê Caixinho, caixinho Caixinho, caixinho Caixinho, vem aqui, caixinho Caixinho Será que tem caixão aqui atrás? O que tem caixinho? Não tem caixinho É peraí, deixa eu recuperar só o oxigênio Peraí, deixa eu recuperar só o oxigênio Cacinho, caixinho Caixinho, caixinho Musiquinha, musiquinha Calma, calma, calma Deixa eu ver ali atrás se tem Vão peidando até lá Peida, peida, peida Aqui que tinha caixão Não Que merda Esse caixão, velho Será que se eu tinha um pra cá mesmo Eu tô ficando maluco? Porque eu posso estar ficando louco Eu posso realmente estar ficando completamente louco Fora de mim Insano Cuidado comigo, mano Eu posso ser imprevisível e fazer alguma merda Cuidado, mano Cuidado, cuidado Lelé da cuca O cara fora de si Qualquer minuto Qualquer segundo Vai fazer alguma coisa completamente Aleatória Que pode ser que cause alguma Confusão, hein Embaixo Vamos ver Vamos dar uma facada Facada vai ser a coisa mais leve Cuidado Lado comigo, mano Ai, que surto Ai, falou legal Bonito Pena que eu não entendi nada Não tem nada aqui, mano Nem um caixão, velho Eu só quero caixão Eu só quero gente morta, sabe É só isso Simples Fácil Mas dentro do caixão Porque a gente morta tá cheio Tá lotado Toda hora Deixa eu ver É, gente Eu vou morrer Pra eu conseguir escanear mais um Porque eu não acho Nenhum caixão Zero caixões Vamos voltar pra lá, gente Tem que achar 200 É o que parece Eu achei 2 Tamo perto Tamo perto Eu jurava que ia achar um monte Pra cá, velho Talvez a gente ache pela Pela rota do gelo Será que na rota do gelo Tem caixão Ali Tem, 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 tem Uau, que sorte Nós traçamos Pra você Você só precisou De 3 tentativas Tem certeza que está jogando Com uma versão licenciada Do jogo sem trapaças? Não Meu jogo é pirateado Ou sim Meu jogo é licenciado Meu jogo é licenciado A bebê falou comigo Alguma coisa Mas eu não sei Meu jogo é licenciado É E agora, mano Vou salvar Eu vou falar que não Meu jogo é pirateado Só pra ver o que acontece Vocês topam E aí qualquer coisa Eu salvei Vamos ver Não, meu jogo é pirateado Se esse for o caso Você é um pirata honesto Pra isso Vamos te dar esse tapa-olho Filho da puta Não Não Mano Que porra Mas ficou uma boa Ah, tá Tá, tá, tá Tirou, tirou, tirou Era só Pronto, pronto, pronto Deu bom, deu bom Ele tirou, ele tirou Ele tirou, ele tirou Tá, eu bolei o que ele falou Ainda bem que tirou, velho É Tá, deixa eu voltar Pra nave E ver o que aconteceu, mano Radiação mais baixa Zero de seis Vamos ver as mensagens aqui Esse ônibus foi construído Pra bombardear tinta Dados adquiridos Mas sua análise vai levar Cerca de três dias Ah, não Três segundos são suficientes Aparentemente A ponte Ele tá falando ainda Meu Deus do céu Caralho A ponte do capitão Danificou o tanque Com maionese a bombordo Da nave de transporte A maionese foi puxada Para o campo gravitacional Do núcleo Que aumentou de massa E reduziu sua atividade Bombardearam Mas ele fala Pra um caralho, mano Ele não para de falar Puta que E maionese Ele não para de falar Ele não para De Falar Ele fala Muito Meu Deus Do céu Bombardear o núcleo Com outros estroços Semelhantes Pode levar a uma Redução da atividade O que resta agora É encontrar algo Com propriedades Semelhantes Às da Maionese E não se matar Com os experimentos Parece que a nave Está desmoronando Aos poucos Temos que correr Por causa disso Eu vou fazer Uma pequena calibragem Nos sensores de radiação Você vai poder Se aproximar Muito mais Da nave de transporte E vamos presumir Que você não Foi exposto Para a radiação Ele só vai Tipo Fingir Que eu não fui exposto Por falar Na Normandia Seu interlocutor Já mencionou Que esse ônibus Espacial Tem sobreviventes Seria legal Encontrá-lo Antes de você Destruir a todos Eu vou marcar Diversos lugares Interessantes Que eu encontrei Pelo sistema De notificação Do caixão Olha as moças Eu não consigo Ler com vocês Calma Se você quiser Abrir mais caixões Existe uma chance De que eu poderei Detectar novos Destroços Potencialmente úteis Enquanto o meu Programa Antivandalismo Assusta você Com responsabilidade Criminal Graças a sua tortura Eu violei Não apenas o protocolo De proteção de dados Da BreathEd Mas também sem querer Digo e repito Sem querer Eu decifrei o bloco De dados Ao qual eu não tinha Privilégio suficiente Para acessar A partir das informações Que eu coletei Eu concluí que os caixões Da agência Não apenas transmitem Informações sobre os obstáculos Mas também trocam Estranhos pacotes De dados Criptografados Infelizmente Mesmo quando ameaçado Com uma furadeira Eu não teria energia Suficiente para decodificá-la Você precisar Você iria precisar De alguns equipamentos militares Caralho Os caixões Então Fica fazendo Dando informação Um para o outro Uma informação Criptografada Os caixões Serviam para alguma coisa Merda Da BreathEd Agora a gente tem que descobrir O que os caixões faziam É o Facebook Tá Ele marcou um monte De lugar ali Então o rolê Ah é verdade Pera A bebê falou um monte de coisa Calma Calma Vamos ver o que a bebê falou Ah Um enorme Homem Um enorme Homem morto Sem cabeça Passou por mim Eu calculei E passei as coordenadas Talvez hajam muitos Homens enormes lá fora Eles podem ser úteis Para você O que você fazer? Por que explodir A ponte do capitão No núcleo? Você deve apertar O botão Matar todos os passageiros Eu poderia estar Morrer Ou pelo menos Você poderia ser Enviar a ponte Para a Normandia Onde outros Sobreviventes Querem comer você Eu vejo caixão Com braços Pernas E um blaster Passando Deve ser alucinação Se você vir um também Vire as costas Para ele E acene com as mãos Para que o sangue Chegue ao cérebro E pare as alucinações Ok Calma bebê Calma Calma bebê Vai ficar tudo bem A gente tem que ir para lá Mano Vamos ir pelo Pelo gelo Ele falou que se a gente Achar mais caixão Ele pode marcar Mais lugares no mapa Onde pode ter coisa útil 3 mil metros Meu Deus do céu Gente Todos eles Estão 3 mil Esse aqui foi que a gente abriu É Ah mano Star morrer não Calma bebê Calma Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vamos por aqui Caixão Caixão Algum caixão 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 Algum Aqui 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 Vazio Saco Aqui mais um Fita criptografada Aqui mais outro Caixão Caixão Vazio É Os que eu Achei Eu cliquei Vamos que Senão a gente Não vai conseguir Chegar lá Caixão Caixão Mano Achamos Caixão Caixão Cara Os congelamentos Como vem Puta Que pariu Vamos Sai do congelamento Sai, sai, para Para, para Puta, vou congelar tudo Aí, parou Meu Deus Ih, mano Eita porra, mano Eita porra, mano Eita porra, mano Agora, moiou Moe ou não Caixão, caixão Moe ou não, moe ou não Relaxa, eu estava precavida Bebê, por favor, não estar a morrer Isso, bebê Não estar a morrer, para Isso, respira Respira Tá, as coisas estão todas Dois mil metros longe A minha nossa pinóinha E é ali que a gente tem que ir Tarefas, a radiação mais baixa Vamos ver as tarefas, quais que são Só para a gente ver aonde a gente vai Bebê, parar agora Ah não, bebê Bebê Ah não, o FPS voltou a enfiar no meu cu Puta que pariu Que pariu, velho Por que? Ah, mano Puta merda Salva Volta ao menu É esse lugar aí Mas da outra vez eu estava em outro lugar Ai, mano Eu estava do outro lado do mapa Quando o FPS caiu antes Para evitar jogar lixo para todos os lados Crie containers Armazene o lixo E enche a área de containers Ah, entendi Obrigado Obrigado, jogo Obrigado Olha, ela está em cima de um caixão Então realmente o caixão é Faz parte muito da lore Do jogo O caixão que faz parte do rolê Puta, o FPS ainda está uma merda, mano Deixa eu fechar o jogo inteiro, vai A lore toda é do caixão, mano Será que no espaço fica travado? Eu acho que fica Do jeito que a gente percebeu Que esse jogo é bem simulador mesmo Eu acho que fica Entendi Entendi Agora deve ser isso Deve ser isso, mano Vamos lá Na porra Isso Arruma o FPS na porra, mano Se você cansar de jogar Vira o monitor de cabeça pra baixo E tem uma experiência completamente nova A partir de uma perspectiva diferente Caralho Dá pra fazer isso com todos os jogos Todos os jogos possíveis Mano A partir de agora O jogo está travando aqui Antes da o que estava Não faz nem sentido isso Não faz nem sentido isso O jogo está 26 FPS O jogo está travando Não faz nem sentido Não faz nem sentido WTF Antes ele Antes não Agora sim Nada mudou Mano Mano Que bizarro Que bizarro Velho Bizarro demais Eu joguei Mano Eu joguei Até agora 5 horas de jogo E agora rolou isso Vamos aumentar Eu tinha que fazer o V5 Vamos ver se Não Nada mano Ele está ficando 27 FPS Que cacete O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Do nada Do nada Memory leak Então Eu estou vendo aqui No gerenciador de tarefas Está de boa Está a mesma coisa Desde sempre Pode ser do próprio jogo O jogo está dando merda Diminui os gráficos Mas você está entendendo que Até agora Não estava assim É isso que eu vou ler Muito estranho Muito estranho O jogo está minerando Bitcoin Deve ser Que a pessoa ganha muito dinheiro Vamos ver Está igual Mano Que cacete Deixa eu voltar Vamos ver Se fica pior Melhorou Está com 5 FPS a mais Agora Mas ainda está abaixo De 60 Está em 37 Está em 37 43 Está aumentando 50 44 Está aumentando FPS aos poucos 46 48 Mano O que está acontecendo 50 51 Ele está subindo 54 Qual que é o sentido Ele está aumentando Tem que ficar andando Está dando certo Vou ficar segurando 55 53 56 57 Está quase 60 Jogo interativo 60 Pronto Voltou Sai da nave Que vai cair Não Está de boa Voltou a 60 Ele foi subindo De porra Foi levantando Aos poucos Qual desses A gente está mais perto Tem esse de 1700 Ali Ah é Deixa eu voltar para a nave Deixa eu ver As tarefas que a gente tem Aqui As nossas tarefas Vamos ver Ah só mostra essas aqui Não mostra as outras Que é radiação mais baixa A tarefa principal É sempre o soquinho Para cima Vamos não Na principal Então Que é o mais perto Vamos tentar ir mais longe Só para ver 1700 Porra A gente não chega lá Mas nem a pau Velho Aqui é onde tinha O piano Tentar só dar uma Explorada Para cá Mano Mas ele desativou O traje Desativou A porra Do negócio De radiação Eu não vou saber O que é isso? Fones de ouvido Podem Devem ter Despertencido A uma mulher Ou uma criança Ou O estado das coisas Pode ser pior Do que essas suposições Ah meu Deus do céu Velho Tava usando Orelha Fone de orelha Mano Puta Que pariu Pega Eu não vou Pegar Nem a pau Camarada Matem a sede Eita porra Camarada Eu sempre pensava Deu Mas Ver A Limpadores Automáticos O que é isso? O que é isso? É o limpador automático? E caralho Volta aqui Volta aqui Eu quero pegar ele Peguei Eletrônicos Ah só dá eletrônico Ah caixão Vazio Sucateador Vou meter O Porradão Ah Eu explodo Pra pegar o eletrônico Tá Dá na mesma Então Então isso aqui É o que? Bola de lixo O que a bola de lixo faz? Ah É um monte de lixo Entendi Ah A vida longa De um Antivacina Piadas sobre os Antivacina Nunca envelhecem O mesmo se aplica Aos filhos deles Um romance De fantasia Sobre a vida Feliz e saudável De uma criança Nascida Numa família Antivacina E que viveu Incríveis 6 anos Mano Caralho Foi bastante Mano Cacete Antivacina Ai mano Bom 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 A gente não vai conseguir Chegar neles ainda Fica explorandinho aqui Caralho É o tamanho dessa fita Enorme Tá Na verdade eu tenho Eu tenho muito oxigênio Aqui comigo Esses suprimentos de tapas elétricas sugerem que os engenheiros confundem a durabilidade da linha. Ah, eles tinham umas fitas enormes mesmo. Tá, vou usar um deles só. Quando tiver bem pouquinho. Cachão! Fita é cartografada. Tá, vamos usar. Pronto. O que que tem aqui? Brinquedo. Ninguém sabe qual pessoa icônica foi recriada nesse brinquedo antes do acidente. Mas agora você pode assustar crianças com ele. Ele me lembra de um logo na TV que eu vi em algum lugar da Terra. Que horrível. Ah, tem outra coisa aqui. Que medo, mano. Que medo, mano, aquilo lá. O que é isso? Pomada estrela de mel. 3 litros forte. Um excelente remédio. Ele provoca uma sensação de queimação ao ser aplicado. estimula e irrita a pele. Estimula e irrita a pele. E distrai de qualquer doença. Nossa, legal. Que legal. Você fica pior. Você fica pior do que a própria doença. E você esquece que a doença existe. É uma ótima... É uma ótima... Ótima técnica aí. Fica pior do que a doença. Então, bom. Estou indo comprar. É, então. Pau de... Pau de cavalo. Pau de cavalo. Nossa! Que que é isso? Se eu soubesse a localização exata, eu poderia ajudá-lo de alguma forma. Calma, bebê. Calma. Caneca. Essas canecas são vendidas no golfinário central da terra. Os tubarões foram... Ah, que bonitinho! Os tubarões foram completamente exterminados há muito tempo. Mas eles ainda conseguem machucar centenas de pessoas todos os anos. Mesmo na forma de canecas inseguras, realmente. É muito seguro, né? Você vai beber um bagulho com um monte de denque assim, deve ser realmente horrível. E limpar isso aqui deve ser uma merda. Entendeu? Imagina você limpar. Tem que limpar. Nossa, vai ficar sujando todas as coisinhas. Mas eu achei bonitinho. Eu achei muito bonitinho. Se você limpar isso aqui, lavar essa louça aqui, vai ficar um cu. É bonitinho, bonitinho. E por que que tem uma caneca dentro dele? Porra, mano. Ah, é ali que a gente tem que ir. Ah, vamos, vai. Aproveita que estamos aqui. Depois a gente vê os outros. Os outros estão mais pra cima. Os outros estão mais pra cima. Ai. Caralho. Pra voar, tá. Estação autônoma de oxigênio? Ah, vai dar pra respirar aqui. Boa. A caneca atacou ele. Entendi. Que vergonha, mano. Que vergonha. Quando suas cuecas aparecerem. Quando suas cuecas aparecerem. Fique alerta. Você pode se machucar usando calças rasgadas. Camarada, você pode achar que não tem nada a esconder. Mas você vai fazer as crianças chorarem. As pessoas podem pensar, que rapaz nojento, quando sua bunda brilhar com radiação. O desenvolvimento da indústria espacial permitiu que a humanidade se espalhasse pelo universo. Antes, apenas profissionais treinados podiam viajar para a órbita da Terra. Agora, até uma criança pode fazer um voo intergaláctico. Isso leva a vários desastres todos os anos devido a negligência e descuido. Apesar da abundância dos materiais de treino. E a promoção generalizada de segurança no espaço. Ah, mano. As crianças todos moliram. Tem umas coisas aqui. Vou pegar. Reparar. Ah, aqui vai ter oxigênio se a gente reparar isso aí. Ah, scanner. Caralho, cadê o scanner? Scanner. Bolante 2. Beleza. Ah, tem outros ali. Nossa, tem muita coisa aqui, mano. Mano, foda que deve estar muita radiação. Algum tempo atrás teve um sobrevivente. Com o número de antenas. Esse é um ponto de comunicação ou um ponto de comunicação de outro lado da linha. Em qualquer caso, tem uma chance de encontrar a Normandie e os outros sobrevivores. Hummm. Bom, eu vou ali pra ver se tem oxigênio. E caralho, oxigênio. Tá, eu peguei mais coisa de oxigênio por 200... ...segundos... ...calma. Vamos ver antes se tem oxigênio aqui. Eu não quero gastar um daqueles não, mano. Vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Segura... Segura o... Segura a respiração, gente. Parece que alguém tenta entrar dentro do módulo e usar o chutele como grão de bateria. Por favor, você sabia que um brinco vai precisar de alguma coisa mais rápida? Isso é um fato interessante. Tem oxigênio. O que faz o dispensar o mais seguro para a construção sem a construção e gastar seu tempo. Lembre-se de não colocar o endo do trinco no seu trinco. O piloto entrou no módulo. E os membros estão escatados por todo o corredor. O gerador... Ativou o protocolo de pressurização. Você precisa encontrar outro gerador. Ele fala muito, né, mano? Como ele fala, mano? Todas as famílias têm um conjunto de chá desses em casa. Mas não sei porque elas teriam que levar na nave de transporte. É uma boa pergunta aí. Indutor. Distribuidor. Encontro uma passagem para o módulo. A página do calendário. De abril. O dia dos cosmonautas é celebrado em abril. Então eu acho que essa imagem foi cronometrada para coincidir com esse dia. Ah, eu peguei não. Não quero não. Não quero não, moça. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. Tomb Raider. Edição especial. Crianças com menos de 12 anos não devem jogar Tomb Raider. Esse jogo é para homens com positividade corporal que não usam desodorantes idiotas. Jogo de homem. É a marca. A marca do jogo é jogo de homem. Quem fez esse jogo? Um jogo cult com um personagem cult. Hilarion Croftovic. Um culto entre os masculinistas, obviamente. O jogo recebeu muitos prêmios e críticas positivas por sua contribuição cultural, por promover a bondade, por um suborno e por mais alguma coisa que não tem nada a ver com a sua jogabilidade horrorosa. Masculinistas, mano. Que louco, velho. Esse jogo é muito bom. Que que é isso, mano? O cara foi estourado. A cabeça dele estouradinha. Ah, minha nossa senhora. Deixa eu ver o que o cara falou, porque ele falou pra caralho, né, mano? Ahn... Tá. Aparentemente... Se eu entendi o projeto continuamente, você deve conectar uma estação de oxigênio aqui, que é aquele lugar que a gente passou, tá? Aparentemente, eu vi um sobrevivente aqui por um tempo, que tá aqui na nossa frente, depois a gente vai lá ver. A julgar pelo número de antenas, esse deve ser um ponto de comunicação ou um ponto de comunicação de outro lado da nave de transporte. De qualquer forma, há uma chance de encontrar a Normandia e outros sobreviventes. Durante a explosão da ponte, eu consegui tirar medidas do seu corpo para encomendar um caixão. Mas não deu certo. Uma observação. Você está em ótima forma. Continue assim. Você quase não está acima do peso. Hum... Obrigado, traje. Espero que essas antenas sejam sobressalentes e as comunicações possam funcionar sem elas. Parece que alguém tentou entrar no módulo usando o ônibus espacial como um ariete. A propósito, você sabia que, originalmente, as cabeças de alguns arietes eram esculpidas no formato de um carneiro? É um fato interessante. Não tenho ideia que seja isso. A chance de se machucar com a fita isolante é 46%, o que torna o distribuidor a ferramenta mais segura para a construção inútil e perda de tempo. Lembre-se de não colocar a ponta solta da fita na garganta. Ok. Lembra aí, gente. A ponta solta de uma fita isolante não é para colocar na garganta. Não é. O piloto entrou no módulo. Bem, em partes. De qualquer forma, seu cérebro está espalhado pelo corredor e os pedaços devem ter entrado na ventilação e ativar um protocolo de pressurização da câmara de vácuo. Você precisa encontrar outra câmara de vácuo para entrar. BB falou. Equipe de resgate. Atenção, sobreviventes. O ônibus de resgate de esperança foi enviado até vocês no ponto de evacuação mais próximo. Devido a um pequeno problema no motor, o tempo de chegada estimado dos resgatadores é de 4.369 anos. Ok, BB. Ah tá. Isso aqui a gente já leu. Tá perto, mano. Tá chegando. É rapidinho. Tá, então aqui a gente não consegue craftar nada, mano. E o FPS caiu de novo. É para eu enfiar o jogo dentro do meu cu mesmo. Ima. Acho que é só ir jogando que ele vai voltando, mano. Tá, o próximo é ali embaixo. Mas deixa eu ver esses sobreviventes. A nave tá ali. Tá, mas eu peguei, eu descobri umas coisas novas para craftar. Infelizmente, o engenheiro esportivo se tornou ser um driver menos esportivo. Um maravilhoso de engenharia. Esse vacuum cleaner foi rápido, mas não por muito tempo. Pera aí, galinha. Vai lá. Obrigado. Galinha de elétrica. Ok, galinha serve para isso, gente. Ela é imortal. Relaxa. Sair da pedra. Espirador de pó quebrado. Espirador de foguete. O que é isso? Encher? Sentar. Espera. Ah! É uma novezinha! Caralho! Uma motoquinha! E o cara acabou de explodir a cabeça dele. Então não pode dirigir muito rápido, gente. Se não explode a cabeça. Caralho, velho! Uma toquinha! É, então... Ih! Examinar. Extintor de incêndio. Os extintores de incêndio são raramente usados nas naves espaciais. Porque ou você queima algo e explode toda a nave oxigenada ou não. E daí você não terá nada para extinguir nesse caso. Embora alguns casos assim possam acontecer, né? Parece que durante uma das paradas alguém voou para fora da nave de transporte e tirou uma foto dela de longe. Está brincando, mano. Como assim? Alguém saiu da nave para tirar foto da nave? Ô, caralho. Puta, não tenho mais nada, mano. Deixa eu beber. Então... Solta os dois titânio. Solta esses dois aqui que eu estou... Nossa, estou lotado de coisa. Meu sapatinho, mano. Saiu da nave para tirar foto da nave. Tá. Então... A gente tem... Ah, aqui. Tá, está marcando. Então... Mano... Cueca... Que que é isso? Uma engenhoca... Um engenheiro desconhecido que tentou salvar a si mesmo montando um veículo feito à mão. Fez um trabalho e tanto em transformar um aspirador de pó comum no foguete. Ele morreu logo depois. Quem foi esse cara aqui embaixo? Cueca remendada. Cueca comum com um remendo comum. A jogar pela espessura dos fios e o ponto magistral, essa cueca vai durar mais 10 anos. Ah, eu quero essa cueca, mano. Uma cueca que vai durar mais 10 anos. Caralho, mano. Nice. Nice, nice, nice. Pegar uma toquinha. É encher. É que é combustível. Ih, caralho. Tá, tem 18. Tá, dá pra usar nosso peidão. 40 por c... Oh! Mano, isso aqui é absurdo. Mano, isso aqui vai ficar... Vai ficar tão mais fácil de fazer tudo. Escaneia e conserte a câmera a vácuo. Infelizmente, agora ela já foi. Mas se você escanear como a sistema que está aberta com as ferramentas necessárias, podemos tentar repará-la para pressurizar as portas. Espera aí que eu tenho que... Deixa eu voltar aqui dentro. Deixa eu respirar, mano. Mano, a gente fica três vezes mais rápido, velho. Isso sem o... Com o poder do peido, a gente fica quatro vezes mais rápido. Sem o poder do peido, três. Aí só tem que fazer gasolina. É um negócio que eu não... Deixa eu ver aqui, mano. Como fazer gasosa. Acho que a gente tem aqui. Cadê gas... Combustível. Não pode ser encontrado. Obtido via fabricar. Aqui não fala, mano. Acho que é aqui, então. Não. Combustível. 2 metal e 2 resina. Fácil. A gente consegue. Aí o que a gente liberou? O distribuidor. Quando você estiver com poucos recursos, quando o risco de morte por ferimentos graves, sede, fome e cansaço for alto, construir uma mansão de três andares é a melhor opção para você. Como já ficou provado em muitos casos semelhantes sobrevivência. O distribuidor é uma ferramenta perfeita para essa tarefa. A gente vai conseguir fazer nossa própria base, eu acho. Esse distribuidor faz a gente fazer nossa própria base. Construir base. Bebê, eu encontrei esse sócio da nave antiga. Você pode tentar concentrar o motor e voar. O principal é lembrar que, ao ligar uma nave tão antiga, você precisa estar dentro do bico do motor e ver se há faíscas. Ok, bebê. Calma. Calma, bebê. Eu vou ver as faíscas bem de pertinho. Bem de perto. Eu quero ver faísca. Indutor. Você não pode ficar sem um simples indutor quando tem um grande circuito elétrico caseiro. Bem, você pode ficar sem ele até o primeiro pico de voltagem que você não vai conseguir filtrar ou suavizar com qualquer outra coisa. Não tem ideia que seja isso. Gerador. Produzir eletricidade. Isso aqui deve ser tudo para dentro depois. Vaso. Compartimento. A gente já tem a câmara de vácuo. Gerador de energia. Gerador de oxigênio. Mesa de pesquisa. Decoração. Vaso. Blá, blá, blá. Piso. Piano. A gente vai conseguir fazer muita coisa, mano. Conhecido. Aspirador foguete. A gente não consegue fazer ele ainda. Mano, eu quero muito fazer... Eu quero muito fazer nossa base, velho. Calma, bebê. Calma, bebê. Bebê, calma, hein. Tá. Reconstruir. Preciso de um distribuidor. Rastreamento. Kit de construção. Ah, rastreamo bastante coisa. Ahn... Escaneio e conserte. Tá, a gente vai precisar do distribuidor aqui. Pra consertar essa parte. Vamos pegar nossa nave. Navezinha mesmo. Nossa motoca. Motoquinha, motoquinha. E vamos voltar pra nave. Será que a gente consegue... Por aqui? Não. Vai ser por aqui mesmo. Vrum, vrum, mano. Oh, isso ficou tão mais foda agora. Ele gasta combustível legal, sabe? A gente pegou com 18. Agora tá com 16. Mas a gente andou muito. Tô. Primeiro grau no espaço, mano. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Nossa, moleque. O que foi isso, moleque? É isso. Foi, foi. Foi o primeiro grau. Segundo grau. Chegamos. Será que dá pra entrar com a nave aqui? Ai, meu Deus. Espera. Veículos proibidos, saco. Caralho, mano. É muito rápido. Kit de construção. Indutor. Gerador. Indutor. Tá. A gente precisa, então, fazer o distribuidor. Que é bateria e indutor. A gente precisa fazer o indutor. Vamos fazer como que faz o indutor. Indutor é metal, plástico e dois fios. Metal, plástico e dois fios. Dois fios. Metal. Será que a gente tem plástico aqui com a gente, mano? Puta, não temo, mano. Fita criptografada. Como já sabe, os caixões da Breath Edge trocam informações que são registradas nessa fita. Algumas informações são criptografadas, mas com um pouco de sorte e ajuda do interfone, é possível calcular as coordenadas de destroços potencialmente inúteis. A gente não sabe usar isso aqui ainda. Pelo menos eu não sei onde a gente pode usar isso aqui. Tá, vamos ver... Plástico. Plástico. Ah, mano. Plástico é o maior cu de pegar, velho. É muito cu. Cu. Nossa, ainda mais agora com esse... com o FPS 24, mano. 24. Ai, caralho. Não consigo ver onde eu tô indo. O jogo tá pedindo socorro. Alguém socorre ele, mano. Alguém socorre ele. Nossa, mano. Muito ruim. E isso que eu joguei, mano. Eu joguei 4 horas de jogo. E foi na quarta hora de jogo que caiu. A nave de transporte tem uma torre anti-asteróide funcionando. Se encontrá-la, tem que se aproximar o máximo possível pra ver se tem alguma coisa útil nela. Pode deixar, bebê. Pode deixar. Calma, bebê. Calma. Calma, calma. Calma, mano. Fica girandinho pra voltar de novo. Que a Laura funcionou, né, velho. Que porra. Aqui. Será que isso aqui tem plástico? Porque isso aqui é um rádio, se eu não me engano. Vamos ver. Ai, caralho. Plástico. 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 Plástico, moleque. Foi. Lâmpada e bateria. Não. Aí. Boa, boa, boa. Não dá nem pra olhar pro céu porque o FPS subir, porque tá no espaço. Tá, deixa eu fazer de novo aquilo lá que eu fiz antes, mano. Nossa, FPS tá um cu. Tá pior do que antes. Deixa eu ativar o Vsync, mano. Faz nem sentido isso, velho. Tá pior. O jogo... Chama... Humor do jogo. O jogo tem que estar num humor muito bom. O jogo tem que estar num humor bom, ele tá num humor meio merda. Aí, indutor, né, que a gente precisa fazer. Deixa eu ver. Indutor, isso. Vamos lá, vamos fazer um indutor. Calma, calma. Boa. Agora falta o quê? Bateria e duas fitas isolantes espessas. Duas... Bateria acho que tá aqui. Bateria. Distribuidor. Quando você usa... Tá, carregar 99. Vamos ver como funciona isso aqui, mano. Construir. É isso mesmo. Construir. Chance de fissura. 4%. Energia. Oxigênio mais 50. Indutor, alumínio e dois titânio. Então, titânio é pra construir. Tá. A gente pode construir nossa base, mano. Incrível, incrível. Mas eu não vou construir ainda não, mano. A base eu vou... Eu vou esperar avançar um pouquinho mais. Porque vai que... Fica muito longe da base. Aqui a gente não consegue dormir. Mas eu vou... Eu vou salvar, gente. Chega. Chega, chega, chega. Jogamos pra caralho. Hoje avançamos muito. Foi muito da hora. Hoje a gente avançou legal, mano. Avançamos top demais. Tchau, tchau.